E uma nova subvariante do coronavírus em Goiás pode aumentar os casos de covid-19, especialmente porque estamos muito perto do carnaval. Lembrando que mais de 2 milhões de goianos não tomaram a dose de reforço da vacina. Há poucos dias das festas de carnaval, Goiás teve a confirmação oficial do primeiro caso da subvariante XBB.1.5 da Omicron. Mais contagiosa que as anteriores, a subvariante foi identificada em uma jovem de 18 anos em Aparecida de Goiânia. Essa nova variante é conhecida por ser altamente transmissível. Ela foi identificada pela primeira vez em novembro do ano passado e já se disseminou no mundo. Em Aparecida em Goiás foi o primeiro caso e no Brasil, até o momento, nós temos apenas 10 casos registrados. O vírus continua circulando, a predominância é da variante Omicron, então a gente tem várias variantes que pertencem a essa categoria. E uma dessas variantes sofreu uma mutação na proteína Spike, que é o que liga o vírus à célula humana, tornando-o mais transmissível. Apesar de ser bem mais contagiante, essa nova variante não apresentou sintomas fortes. A jovem de Aparecida de Goiânia, ela teve apenas dor de cabeça, febre e dor na garganta. Hoje ela já está bem e não precisou ser internada. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 2 milhões de pessoas ainda não receberam a dose de reforço contra a Covid-19. E cerca de 300 mil pessoas não receberam nem a primeira dose. As vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis nos pontos de vacinação em todo o estado, para pessoas a partir de 6 meses de vida. Cada faixa etária tem seu esquema de vacinação recomendado pelo Ministério da Saúde. E é extremamente importante que essas pessoas completem esses esquemas para se sentirem mais seguros. Lembrando que a vacina contra a Covid-19, ela não protege 100% contra a doença, mas ela protege principalmente aqueles casos graves que a gente quer evitar.